E nesse dia do trabalhador, nós somos as ruas para falar com pessoas que suspendem o feriado e continuam colocando a mão na massa. Confira! Que delícia um feriado, né? Primeiro de maio, curtindo, tomando um expresso frappé aqui. Pra esse dia ficar mais perfeito, só falta uma coisa. Afolga, amiga, deixa eu ir embora que eu tenho que trabalhar. Pois é, apesar do feriado de hoje ser justamente em comemoração ao Dia do Trabalhador, nem todo mundo vai usufruir dele. Existem algumas pessoas que não param. A gente já está acostumado, a gente já nem... já é direto semana, sábado, domingo, pra gente normal. Famosa na região dos Inconfidentes, a feirinha de Pedra Sabão é uma das áreas de comércio que não podem parar. Feriado em Ouro Preto é sinônimo de turista, ou seja, as vendas melhoram. Pra mim é ótimo, porque eu já começo o Dia do Trabalhador com o pé direito, uma oportunidade maior de estar trabalhando. E aproveitar o feriado que tem mais turistas na cidade. As lojas de artesanato da região, assim como a feirinha, acabam lucrando mais nos feriados, principalmente os prolongados. Nesse caso, é até gostoso trabalhar no feriado. E a cidade de Ouro Preto, por ser turística, fica bem cheio, a cidade está bem movimentada. E a gente trabalha com os produtos locais que são produzidos aqui na região. E os turistas procuram muito. Olha, eu acho que a melhor forma de comemorar o Dia do Trabalhador é trabalhando. Mas não é só o comércio que bota a mão na massa nos feriados, não. Tem outras várias profissões como motorista e trocador de ônibus, repórteres como eu, motoboys... Normal, ué. Tem que trabalhar, ué. Porque tem família hoje em dia, não pode ficar parado, não. Queria estar em casa descansando, não? Queria, né? Queria dar uma pescadinha, dar uma pescada, eu gosto de pescar. Mas só que tem que trabalhar, tem que correr atrás. E enquanto alguns viajam, tem aqueles que nos ajudam a viajar. Seu José Carlos é um deles. Para mim, eu acho normal. Embora é um dia que eu podia estar descansando, né? Podia estar com a família, em casa, tranquilo, ou viajando, né? Mas realmente, o setor que nós trabalhamos, às vezes a gente tem que fazer sacrifício de trabalhar nos feriados. Não só o dia dos trabalhadores, outros que vêm pela frente. Pensando bem, trabalhar no feriado também tem lá os seus benefícios. Indiretamente, deu até para curtir o dia. Ainda bem que eu estou de folga. E aí E aí E aí E aí Obrigado.